Bom dia! O caminho da comunhão. A comunhão nasce do prazer de sentir a presença de Deus. Nela, a onisciência de Deus deixa de ser apenas uma categoria da razão organizada para ser uma experiência vivenciada. A onisciência nos acolhe, nos dirige em todos os passos e nos corrige em alguns. Não deixamos de pecar, mas o pecado nos agrada e nos seduz cada vez menos, porque sabemos que é um soco nosso pecado no rosto de Deus. Não deixamos de nos divertir, mas a diversão não nos estraga o corpo, não nos desvia do bem, não ameaça amizades. A comunhão organiza melhor o nosso tempo, para que ao final do dia que o Senhor preparou para nós, venhamos a dizer, valeu a pena! A comunhão é mais que a leitura da Bíblia, mas ela a torna possível, porque por ela sabemos o que pensa o nosso eterno Senhor. A comunhão é mais que a oração, mas ela abre o caminho para que a nossa vontade se incline ao soberano Criador. A comunhão é mais que o amor ao próximo, mas ela nos torna visível o rosto de nosso eterno Salvador. Comunhão com Deus é conexão perfeita, que não tem hora marcada para acontecer, porque é permanente, e não depende de tecnologia humana, porque vem da graça divina. Embora difícil de descrever, é maravilhoso viver em comunhão com Deus. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lembro um trecho do Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Bom dia!